E da economista Rita Mundin, você sabe, também pode participar da conversa de redação mandando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube, mas tem que ir no nosso canal, fazer sua inscrição, ativar as notificações, dar o seu like e participar do nosso chat. Eduardo Costa, preso em flagrante, o motorista do Porsche que matou um motoboy em São Paulo, vai passar hoje por audiência de custódia. A polícia civil disse que o condutor teve um momento de fúria e disse que vai pedir que a prisão em flagrante seja convertida em preventivo, que é sem prazo de terminar, sem prazo de solução. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Eu gostei muito de uma belíssima reportagem que o André Vasconcelos fez hoje no nosso jornal da Itatiaia, tendo como protagonista principal uma mulher que tirou carteira, ficou sem dirigir, agora resolveu dirigir, fez uma reciclagem, mas botou a plaquinha no carro. Tenha paciência comigo. Eu gostei tanto que pedi pra convidá-la, ela deve amanhã vir ao Rádio Viva também, pra gente conversar mais e passar essa mensagem pras pessoas. O que aconteceu nesse episódio é mais um daqueles momentos de um dia de ira, que arrebenta duas famílias. Ao que se sabe até agora, quem morreu era um trabalhador. Quem, a palavra não sei se é essa, mas quem contribuiu para a morte, ou matou, um trabalhador. O cara tava saindo do bar dele, teve um acesso de ira com o retrovisor do carro quebrado do poste dele, foi atrás, matou o motocicleta. Quem dirige em qualquer grande cidade do país que não sabe que tem motocicleta, que não tem limite na baia educação. Eu vejo isso, eu passo por isso todos os dias no trânsito de valorizamento. Todas as pessoas, os caras acham que estão no videogame. Mas, em 99,9% dos caras, são pessoas que estão em busca da sobrevivência, fazer uma entrega ocorrendo. Aquele drama que nós todos sabemos. Então, quem tá em cima de uma moto, quase sempre, quase sempre é uma pessoa honesta, de bem, e às vezes faz papel de maluco. Quem tá dentro do carrão, tem que pensar nisso, 200 mil vezes. Tem que sair de casa e falar assim, papai do céu, não me proteja, não deixa eu fazer isso, não. Me livre disso. E na hora eu, respirar e contar até cem. É isso. Não tem outra explicação. William Travassos, mais punição, mais educação ou melhor, preparação para tirar carteira e colocar o motorista na rua? Bom dia. Bom dia, Eustaque. Bom dia, os alunos da Itatiaia. Bom dia, bancada. Primeiro, eu queria falar com você, Eustaque, que se você passa todos os dias como motorista de veículo automotor do seu carro, com os motociclistas te cortando, nós, motociclistas, passamos todos os dias com pessoas trocando de faixa sem dar seta, usando o telefone celular, completamente desligadas do trânsito. Também concordo. Então, a gente tem um problema, na verdade, ah, o motociclista está buzinando, precisa ser ouvido, porque ele não é visto. E aí, a gente tem que entender que isso não é um cenário para disputar. Todos nós queremos chegar ao nosso destino e retornar para a nossa origem. O que nós vimos lá em São Paulo, em função de uma discussão no trânsito, que o motociclista quebrou o retrovisor desse carro, esse cara, ele usou o carro como uma arma. E aí, eu vou lembrar uma fala que o Eduardo sempre traz no Rádio Vivo, que é sobre esse percentual da sociedade que tem um distúrbio X, que a qualquer momento pode ter um surto e pode matar uma outra pessoa. Então, assim, não comece aquilo que você não tem condições de terminar. Meu pai me disse isso uma vez, e eu acho que é uma grande realidade. Porque você pode se deparar com um psicopata, com um louco. E na imagem é tudo muito claro o que esse cara do Porsche faz. Como foi aquele... Esse foi um Porsche amarelo. No Porsche Azul, nós tivemos aquele sujeito que matou o motorista de aplicativo também em São Paulo. E quantos outros carros? Nós tivemos um desequilibrado aqui, na Barão Homem de Melo, andando a 150 km por hora. Com o Porsche também. Com o Porsche. Cerveja dentro do carro. Com cerveja dentro do carro. Matou o amigo. Ah, mas esse São Paulo agora não bebeu. Pior ainda. Ele fez de forma intencional. Que esse homem sirva de exemplo. E que você, que está no trânsito agora, meu amigo, não olhe para um motociclista como seu adversário. E você, meu amigo caminhoneiro, não olhe para o veículo que está ali de passeio como seu adversário. A gente precisa melhorar essa convivência no trânsito e entender que esse espaço precisa ser melhor compartilhado. Eu vou repetir o que eu falo há dez anos, pelo menos, na Itatiaia. Apesar de, na minha solidariedade, a família desse dono da Porsche, apesar dos meus respeitos ao fato de ele ser um trabalhador que surtou, isso pode acontecer comigo? Eu peço mais uma vez, tribunal do júri, e não é culposo, é homicídio doloso. Quis matar. É isso aí. Eu faço para você, Rita Mundial, a mesma pergunta que eu fiz para o William. Mais punição, mais educação no trânsito, né? Mais paciência ou melhorar a formação do motorista? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Eustá, que eu acho que isso é um retrato, né, da nossa sociedade. É de novo São Paulo. São Paulo é onde o forço social é maior. Então, você tem uma concentração muito grande de pessoas de alto poder aquisitivo e também uma concentração ainda maior de trabalhadores, né, que tentam aí ganhar vida na moto, etc e tal. Então, de novo, é um problema estrutural de falta de educação e de sensação de impunidade. Quando você tem dinheiro, então você acha que você pode pegar um carro e ir atrás de um motoqueiro e matar. E a gente vai ver, em breve, esse motorista será solto. Ou será colocado em liberdade. Então, de novo, São Paulo, as coisas vão se repetindo. Mas são dois problemas estruturais. Esse forço social e essa sensação de impunidade que permite que pessoas que tenham portes, por exemplo, ou outros tipos de carros, não estou generalizando. Mas isso dá a elas o poder do dinheiro e a sensação cada vez maior de impunidade, que é uma falha estrutural do nosso país. Então, são duas falhas. O forço social, a sensação de impunidade para quem tem maior poder aquisitivo. Aliás, são três. E a falta de educação de um modo geral. Porque não é assim que se resolve um problema de um retrovisor. Triste país. Triste sociedade. E aí Tchau.